Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Krux, sessão dos sócios, aqui ele é Capitalista, minha empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos fazer mais um vídeo da nossa série Ações para Não Comprar. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Gostaria só de antes avisar, né, pessoal? Primeiro, a gente vai fazer alguns comentários breves sobre as ações, não é para esgotar o assunto, né, e trazer os motivos principais porque o pessoal da análise prefere algumas ações em detrimento a outras, né, que seriam mais interessantes. Não é para alguém sair vendendo, comprando, não é assim que funciona, tá? E não quer dizer que as ações não podem subir, cair, enfim, isso aí é questão de mercado, mas só mostrar, né, de forma breve, de forma resumida, algumas questões aqui que quem está de olho nessas empresas que nós indicamos para não comprar, poderia considerar e dar uma olhadinha nas outras empresas também, é mais para a gente conhecer a respeito aí dos negócios, tá? Vamos pegar aquelas ações que são bastante pedidas, né, nos vídeos, nos comentários, ah, qual vocês preferem? Lojas Quero Quero ou Porto Belo? Apivido ou Redidor? Qual o melhor do tal setor, tá? Então é baseado nisso aqui que a gente vai trazer os comentários. Primeiro, pessoal, aqui nós temos Quero Quero e Porto Belo, sempre aqui do lado esquerdo tem a que a gente não recomenda comprar, e uma alternativa que a gente entende que seja mais interessante, pelo menos para observar, começando aqui com lojas Quero Quero e com Porto Belo, e tem algumas aqui que a briga é parelha, né, a gente, talvez aqui no caso da Apivida e da Aos e Minas que a gente tem uma preferência maior pelas outras, mas tem algumas aqui que como Quero Quero e Porto Belo abriga bastante parelha, tá? A Quero Quero, pessoal, é uma empresa que hoje é focada principalmente na região sul do Brasil, né, especialmente no Rio Grande do Sul e tem um potencial de crescimento bom para fora, né, dessa região, para crescer mais Sudeste, para crescer mais Centro-Oeste. A empresa trabalha com venda no varejo, né, não só da parte de materiais de construção, que é o foco da empresa, mas também eletrodomésticos, móveis, a parte de serviços financeiros e cartão de crédito. Hoje, aproximadamente, aí 75% da receita vem da parte do varejo, serviços financeiros em torno de 23% e o cartão de crédito 3%. O que é interessante da Quero Quero? Ela tem um modelo muito parecido, claro que em maior escala, com o Graziotin, né? Primeiro, ela atua em cidades menores, o foco é em cidades menores, onde existe uma relação mais pessoal, vamos dizer assim, com o consumidor. A empresa é reconhecida pelo nome, isso acontece nas cidades menores, né? É mais fácil de a gente identificar o mix de produtos também, tá? Quando a gente entende o que acontece em cada loja, quando a gente acontece em cada cidade, né? E com isso a gente consegue ter a empresa mais, né, por dentro do que está acontecendo na comunidade, tá? Então ela tem esse diferencial em relação a outras empresas e, claro, normalmente ela vai entrar em lugares onde ela quer ter uma participação maior. É diferente de algumas grandes redes, que tem uma loja numa cidade grande, aí tem mais duas, três lojas e tem loja por todo o Brasil. É diferente aqui da Quero Quero, que onde ela for entrar, nos estados que ela for entrar, ela vai querer ter uma participação maior. A gente gosta muito desse modelo de negócios, esse modelo de negócio principalmente que é ligado à construção, ele tem menos risco do que comprar ações de construção civil, por exemplo. Mas, no nosso entendimento, a Porto Belo, que também trabalha com o varejo, com a questão da Porto Belo Shop, que é mais nichada, hoje é a maior rede de franquias em revestimentos cerâmicos. Então a gente tem uma exposição maior a essa parte de materiais de construção, até porque as outras questões de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, a gente não acha tão interessante o varejo físico. O varejo online é mais interessante, mesmo a Quero Quero ainda ganhando dinheiro com isso. Então a gente pensando no futuro, não seria tão interessante essa exposição na parte do varejo físico, para eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enfim. Além disso, a Porto Belo tem uma presença fora do Brasil também, questão de fábrica nos Estados Unidos, ela tem um produto muito bom, a questão da qualidade do produto, e ela também está presente nos principais home centers do país. Então tem outras lojas que revendem os produtos da Porto Belo, as próprias lojas de materiais de construção revendem. Então ela tem a Porto Belo Shopping e também vende através de outros pontos, o que é bem interessante também, e a empresa consegue atender diretamente a grandes obras e construtoras, além de atender a pessoa física, o que é outra vantagem, além da parte de exportação. Então por ela estar mais ligada à questão de construção do que a Quero Quero e ter exportação, ter uma qualidade melhor também do produto, vamos dizer assim, até porque a Quero Quero aqui basicamente trabalha com a revenda, a gente entende que é mais interessante, e ela também tem essa exposição à questão do varejo com as lojas. Então a gente entende que é mais bacana a Porto Belo do que Lojas Quero Quero. Aqui em App Vida, pessoal, e Reddor, a gente não tem tanta dúvida, por quê? Eu já comentei algumas vezes que a gente entendia que ia acontecer um movimento de verticalização e de consolidação do mercado de educação, as empresas trabalhar desde com a parte de diagnósticos, atendimento, hospital, vender planos e tudo mais. A gente tem até, por exemplo, a compra recente da Sul América pela Reddor. Então as empresas têm essa oportunidade de crescerem organicamente e também via aquisições. O que é que nós tínhamos? Uma expectativa muito grande de que a Intermedica, que era uma empresa que tinha uma gestão diferenciada, fosse comprar a App Vida. E nós tivemos exatamente o contrário. Nós tivemos a App Vida comprando a Intermedica. Como eu falei, pessoal, não é nada contra quem trabalha na App Vida, a gente respeita todo mundo. Mas em termos de gestão, a gente teve uma empresa que tinha uma gestão inferior à App Vida, comprando uma que tem uma gestão superior. E basicamente todo mundo que era Intermedica foi jogada para o lado, vamos dizer assim. Então acontece da empresa, hoje, a App Vida mais Intermedica ser gerida por todo mundo lá que era, já do controle da App Vida, o que no nosso entendimento não é tão interessante, porque o serviço não é de uma qualidade tão boa assim. Então quando a gente olha no longo prazo, é interessante que a gente tenha uma qualidade boa de serviço, especialmente quando a gente está ligado à questão de saúde, porque senão a gente cria passivos também. E no nosso entendimento, a Redditor tem todas essas características positivas para potencial de crescimento de forma orgânica ou via aquisição, com uma gestão muito melhor do que a App Vida. Nosso entendimento não tem nem comparação, só a gente vê em relação à questão da marca Redditor, não dá nem para comparar, e também tem uma posição financeira melhor. Porque a App Vida ficou muito endividada após a compra da Intermedica, então pode ser que precise levantar mais capital, enfim, pode ser que aconteça uma série de coisas que, no caso da Redditor aqui, a gente entende que não vai acontecer. Ou seja, temos a mesma oportunidade de crescimento, mas uma empresa com melhor gestão, uma empresa mais tranquila em termos financeiros, que é o caso da Redditor. Aqui no caso da Copasa e da Sanepar, pessoal, nós temos três boas empresas na Bolsa. A gente poderia colocar aqui a Copasa mais a Sabesp. Nós temos a possibilidade de privatização nos três casos. Lembrando que no Paraná a Coppel deve ser privatizada até outubro desse ano, e a gente acredita que isso acontecendo deva desencadenar o movimento em outros estados e com a própria Sanepar. Com o governo atual não tem problema em relação à questão tarifária, mesmo que as tarifas tenham aumentado abaixo do esperado. Então a gente acredita que a Copasa possa ser privatizada, a Sanepar, a Sabesp possa ser privatizada, isso dá um up nas empresas. A nossa empresa preferida do setor de saneamento não tem ações na Bolsa, que é a AGEPAR, que é a EGEA, desculpa, a AGEPAR é o órgão lá que cuida no Paraná, lá da Sanepar. A EGEA tem como um dos principais acionistas a Itaúsa, então ela está na holding da Itaúsa, mas ela não tem ações direto. Se tivesse, seria a nossa preferida da Bolsa. A nossa preferida da Bolsa sempre foi a Sanepar, por entender em relação à questão da gestão, um pouco superior à Copasa, um pouco superior à Sabesp, mas até vale a pena comentar que positivamente todo o trabalho que foi feito na Copasa nos últimos anos, especialmente após a pandemia de reestruturação da empresa, redução de custos, despesas, foi fantástico, tanto que o último resultado trimestral foi muito bom, e hoje o que faz a gente preferir a Sanepar do que a Copasa, e a gente poderia colocar a Sabesp aqui também, é a questão de precificação. Se a gente pegar os múltiplos, é sem cabimento. Ali está a Sanepar, a Unity, mas se a gente pegar aqui a Sapri 3, por exemplo, ela opera com um PL de 5 vezes, opera bem abaixo do PVP, 0,69 o PVP da Sanepar 3, das ações ordinárias. A Copasa opera com 1,04, é muito barato, um PVP de 1,04, a Sabesp de 1,33, aqui está um pouco mais alto. Um PL de 7 é muito barato a Copasa também, a questão é que a Sanepar é mais barata ainda. Então hoje a gente preferia muito mais, preferiria, porque a gente não tem recomendação, mas preferiria uma exposição na Sanepar em relação aqui a Copasa, mas são duas ótimas empresas. Aqui também, pessoal, até antes de falar aqui de São Martins e Jales Machado, eu quero só lembrar a todo mundo que eu vou deixar dois presentes, o e-book para quem não baixou da melhor ação Small Cap da Bolsa, e também o nosso cupom que dá até 40% de desconto das nossas assinaturas. hoje é o último dia e para quem quer aproveitar, depois eu comento um pouco mais a respeito delas. E temos aqui, pessoal, São Martinho e a Jales Machado, duas empresas de muita qualidade, aqui é briga de foice, que acaba se definindo também nos detalhes. Primeiro, a São Martinho, muito exposta à questão de biocombustíveis, é uma empresa produtora de etanol e açúcar, a gente gosta dessas empresas, gosta de Raizen, gosta aqui da São Martinho também. Tem essa questão que ela está muito ligada à utilização de biocombustíveis pela Índia, a gente vai ter um belo, uma bela crescimento, uma bela expansão econômica na Índia nos próximos anos, e lá envolve muito açúcar, tem a questão da utilização do etanol como combustível, isso acaba sendo positivo, e tem um outro mercado que a gente entende que a partir do momento que nós tenhamos a parte de regulamentação das leis mais certinhas, que é a questão de discussão de crédito de carbono, porque o cultivo de cana-de-açúcar retém carbono e a gente acha que esse aqui é um belo mercado para as empresas do setor. Então a gente tem uma empresa bem redondinha, São Martinho divulgou resultados trimestrais essa semana que vieram bem positivos, e além disso essas empresas têm terra, e no momento inflacionário a gente acredita que a inflação vai dar uma diminuída, mas não que a gente não vai ter inflação, a inflação continua, e em momentos como esse, não só no Brasil como no resto do mundo também, nós termos ativos, ações é um ativo, um terreno é um ativo, e terrenos e, por exemplo, terra produtiva, como é o caso dessas empresas, a gente tem uma reavaliação das terras, então a gente vai ver o que a gente vem vendo nos últimos anos, empresas como São Martinho, como Brasil Agro e outras, SLC, enfim, uma bela reavaliação das terras, aqui 40%, 50% e assim por diante, então isso afeta de maneira positiva as empresas do setor. O que a gente acha mais interessante aqui de Jales Machado é que quando a gente pega também açúcar, etanol, enfim, é o maior exportador de açúcar orgânico do mundo, então o açúcar orgânico, que hoje, se a gente pegar a receita lá da empresa, seria em torno de um terço, mais ou menos, é um produto que não é comoditizado como são os produtos aqui de São Martinho, como raiz, enfim, ele não tem essa variação de preço, e é possível ter um valor agregado maior essa questão do açúcar orgânico. E quando a gente vai para a possibilidade de crescimento, então a gente tem uma boa possibilidade de crescimento nas duas empresas, são duas empresas muito bem geridas, muito bem tocadas, mas quando a gente vai para os múltiplos, acaba acontecendo a mesma coisa que Copasa e São Martinho. Hoje a gente tem uma Jales Machado operando duas, três vezes, um PL que está próximo de três vezes, e São Martinho acima de dez vezes, então Jales Machado é muito mais em conta hoje, e teria que, a São Martinho ser muito melhor para justificar a gente comprar uma empresa com os múltiplos maiores, como é o caso aqui das duas, então a gente prefere Jales Machado em função disso, mas são duas ótimas empresas, como eu comentei, talvez aqui na Apivida tenha maior diferença, porque a gestão de Redditor e a qualidade da empresa é bem superior, e nós temos aqui também a questão de Usiminas e Gerdau. A gente sabe que desde a crise de 2008, o setor pessoal de siderurgia talvez tenha sido um dos setores que mais se ferrou com a crise de 2008, as empresas foram para 2009, 2010, com a metade da receita, o endividamento explodiu, porque as empresas estavam investindo para crescer, parecer que o mundo ia crescer indefinidamente, e as empresas ficaram com menos receita e ficaram super endividadas, tanto que nos últimos dois, três anos que as empresas conseguiram recuperar finalmente aqueles anos terríveis lá de 2008, 2009. E por que a gente prefere mais a Gerdau do que a Usiminas? A Usiminas conseguiu se recuperar, é uma ótima empresa, mas a Usiminas é muito ligada ao mercado interno. Lembrando que a gente tem as empresas que trabalham com aço plano, que é a maior parte da receita de Usiminas, CSN, que é utilizada desde latinha até geladeira para fazer carros. A Usiminas chegou a exportar muito, por exemplo, para a Argentina, que está numa situação bastante complicada. E a Gerdau foi uma empresa que se reinventou. Quando a gente pega de 2008, 2009 para cá, ela não queria depender tanto só do vergalhão, só do aço para a construção. E ela tem uma série de iniciativas que a Usiminas hoje não tem. Tem outras questões, como minério, enfim, que a Gerdau vai investir também, ela anunciou essa semana, mas reciclagem de sucata, a Gerdau é uma das maiores. A Gerdau é muito forte no mercado americano de aço para a construção, isso continua. A Gerdau fez venda de ativos que não eram estratégicos. A Gerdau trabalha com a questão de grafeno, também participa da questão de venda de material de construção, fez Joy Venture com a Randon para aluguel de veículos pesados, equipamentos. Vai investir bastante na parte de aços especiais para aproveitar esse movimento de eletrificação de veículos. Então, hoje, a gente prefere a Gerdau por ela ter mais opcionalidades. Da mesma forma que a gente prefere também a CSN em relação a Usiminas, porque a CSN é muito forte também na parte de mineração. Então, não é nada contra a questão da Usiminas. É um ativo barato, assim como é a Gerdau, mas a Gerdau tem mais opcionalidades e por isso a gente prefere a Gerdau. Tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Vou deixar para vocês aqui também o nosso site. Ali tem os resultados das nossas estratégias. Vejam, tá, pessoal? Vocês comparem. Vejam que a Capitalismo hoje tem os melhores resultados do mercado. Sempre tudo atualizado. Sempre tudo feito de forma transparente, independente, que é bastante importante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar um e-mail para a gente em contato. Capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que, com certeza, o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais! Tchau, tchau!